Como substituir um cilindro de fechadura embutido? Nível de dificuldade, um martelo. Quando um cilindro de fechadura envelhecido ficar mais difícil de manobrar, não espere que bloqueie. São precisos apenas uns instantes para o substituir por um novo. Irá precisar de um cilindro de fechadura. Basta ter uma chave de fendas plana e uma fita métrica. O princípio. O cilindro é uma peça independente da fechadura. Ao girar levemente a chave, alinhamos a ponta no eixo do cilindro para inserir na fechadura por uma das placas de punho. No campo da porta, basta um parafuso que passa através do topo para bloquear o cilindro no lugar. Extrair o cilindro. Abra a porta e desaperte o parafuso de bloqueio localizado no topo da fechadura. Retira o parafuso e gira a chave ligeiramente enquanto puxa suavemente. Quando sentir que a ponta não está engatada, puxe com mais força para extrair o cilindro. Tirar as medidas. De forma semelhante, os cilindros diferem em comprimento. Para substituir por um modelo correspondente, meça o comprimento total do modelo antigo e da rosca do parafuso de bloqueio até uma das extremidades do cilindro. Insira a chave no novo modelo e gire-a levemente para colocar a ponta em extensão. Engate a extremidade na fechadura e quando o cilindro estiver pressionado, que chegue na sua carcaça, gire a chave ao mesmo tempo que procura a posição para girar a ponta. Quando puder girar, basta engatar o parafuso de bloqueio na rosca e apertar totalmente. Já está! Tudo o que precisa de fazer é verificar se o trinco está a funcionar bem.